O ano de 2019 já acabou e agora é hora de avaliar os cursos de graduação da universidade. Os dados ajudam a melhorar ainda mais o ensino na UFPR. Está disponível até o dia 19 de janeiro no site da Prograde as avaliações de cursos e disciplinas referentes ao segundo semestre de 2019. Todos os alunos de graduação e educação profissional podem participar. A avaliação é feita de forma anônima. A identidade do aluno é utilizada apenas para a escolha das disciplinas cursadas. Os resultados obtidos durante a avaliação serão consolidados por coordenações, departamentos e setores acadêmicos de cada curso. A participação da comunidade estudantil no processo de avaliação ajuda no planejamento de ações de melhoria dos cursos da universidade. Para mais informações, entre em contato pelos e-mails cpa.ufpr.br ou avaliação.ufpr.br Música Música Obrigado.